Música Estamos de volta com o segundo bloco do Erne TV Notícias. E nas últimas semanas um assunto tem tomado as conversas e virado até brincadeira nas redes sociais. A disparada no preço do feijão. Nossa equipe foi até as ruas para conversar com os moçoroenses e saber como eles estão enfrentando a alta no preço do grão mais tradicional do prato nordestino. Prateleiras cheias. É assim que está a sessão do feijão nesse supermercado. A justificativa está logo ali abaixo. O preço. A explicação para esse aumento está na relação entre a oferta e a procura. A oferta de feijão reduziu-se nos últimos três meses basicamente. Isso em função da própria produção que também reduziu nos centros produtores, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. E como a gente consome esse feijão que vem do centro-sul e lá teve essa redução de oferta, naturalmente o preço dele sobe, o próprio frete dele lá para cá também sobe e impacta diretamente no preço na prateleira do supermercado para o consumidor aqui. No supermercado tem gente deixando para comprar feijão em uma outra oportunidade. O feijão está muito caro. Antigamente a gente comprava o feijão até de cinco reais. Hoje está quase o triplo do preço que a gente comprava antigamente, né? Então, eu não vou levar o feijão. Está com dois meses, ele aumentou, está por três reais. Aí não tem condições da gente, o preço todo, esse aumento no preço do feijão. É coisa demais, é demais. Estou achando incrível, é demais. Mas apesar do aumento alarmante nos preços, nem todo consumidor abre mão de ter o feijão no prato. Feijão você está levando, né? Mas para a conta caber no orçamento no fim do mês, você cortou alguma outra despesa? Não, ainda não foi preciso, mas se continuar assim, vai ser preciso esse corte, né? Diminuir mais no macarrão, no flocão, para poder levar o feijão. Para não abrir mão do feijão. Para não abrir mão do feijão. Porque tem que ter, né? Arroz e feijão. A combinação, que é a base do prato dos brasileiros, parece estar com os dias contados. E tudo por causa do aumento no preço do feijão. Aqui neste supermercado, o quilo do feijão carioca está quase quatro vezes o valor do arroz. Assim, o consumidor tem que encontrar uma alternativa. O impacto também foi sentido pelo setor comercial do supermercado, que acabou tendo que comprar o produto em menores quantidades. Nós não deixamos faltar mercadoria na prateleira, mas as compras do produto, elas são feitas com mais cautela e com mais cuidado. A Javish porque é um comodo, então, por ser um comodo, é um mercado muito nervoso. Então, ele pode oscilar para mais e para menos com grande rapidez. Então, a gente é mais cauteloso na hora de comprar. Mas, dando uma pesquisada, o consumidor consegue levar feijão a um preço mais acessível. Na Cobal, a central de abastecimento em Mossoró, o quilo pode sair 30% mais barato do que nos supermercados. Varia de preço, não sabe? É 10, 8, 9, é o nível, não sabe? O nível dele. Aí é isso aí, o carioca. O de corda está de R$ 150, agora o de corda vai subir, viu? Porque o inverno foi pouco e a água do poço, tão pouca, vai subir. O novinho de corda da nossa região, não sabe? Vai subir. Tanto certeza. Vai fechar R$ 8,00 a R$ 9,00. Daqui para dezembro ele chega esse preço. Para não afastar o cliente, esta cozinheira não aumentou o preço da refeição que vende. Mas essa decisão acabou diminuindo a margem de lucro. Qual a alternativa que vocês encontraram para não ficar no prejuízo? Ficar do jeito que está, né? Porque se a gente for aumentar, o povo vai procurar onde é mais barato. Aqui tem muitos cantos vendendo comida aí. E não deve parar por aí. Outro item da cesta básica também deve subir de preço. O arroz já se tem, já sinaliza um aumento dele também. Também por escassez de produção, por redução da oferta de produção. E é um dos itens que deve acompanhar o feijão. Mas isso é temporário, né? Como é um produto produzido em ciclos curtos, então no próximo ciclo deve se estabilizar. O preço está alto, mas o feijão é essencial no prato do brasileiro. E como damos um jeitinho para tudo, a dona de casa diz qual é a solução. Bota feijão para três dias, agora é para quatro. Está encontrando alguma outra forma de fazer render? É, uma batata, uma coisa para misturar, né? Boto outras coisas dentro para ver se rende, né? Boto batatinha, boto cenoura, boto costela. Tudo isso já está para diminuir mais um pouco no feijão. É, parece que até a próxima safra a solução é colocar mais água no feijão. É, parece que até a próxima safra a solução.